Aqui dentro deste loja, ai meu Deus, peraí que estou entrando de mal jeito, peraí, peraí gente, só estava de mal jeito, quase que eu caí, olha o que tem, olha isso daqui gente, que maravilha, que maravilhoso isso daqui, estou chocada, e tem mais, tem mais, tem mais caixa. Pessoal, acabei de chegar aqui, olha, no lixo de maquiagem, e pelo que eu vejo tem coisa, coloquei até uma luva, olha, tem um saco ali, tem um saco aqui, tem esse saco aqui, gente, esse daqui, está pesado, está pesado, pode ser, Pode ser que tenha nesse saco, pode ser que tenha, o que? Pode ser que tenha aqui, meu Deus, olha o que tem aqui, olha isso daqui gente, que maravilha, que maravilhoso isso daqui, estou chocada, E tem mais, tem mais, tem mais caixa, tem mais caixa, gente do céu, gente do céu, eu vou colocar aqui, depois eu mostro melhor para vocês, e vou entrar aqui dentro deste loja, ai meu Deus, ai peraí que eu estou entrando de mal jeito, peraí, peraí gente, que eu estava de mal jeito, Quase que eu caio, quero descer devagarinho para não estragar, nossa senhora, olha isso daqui, vai ter coisa hoje, vai ter coisa, meu Deus, Gente, olha isso, olha isso, olha isso, mas está destruída essa, vai ter que ter alguma coisa boa aqui, olha os cremes gente, eles jogam tudo fora, olha, tudo isso daqui, olha, está vendo? Eles destruíram, destruíram, mas pode ser que a gente encontre alguma coisa boa, nossa, que creme cheiroso, vai jogar tudo fora, olha o quanto, o quanto desse creme cheiroso, ai, que judiação, que judiação, Aqui, acho que não vai ter nada, opa, tem negócio aqui, tem coisa aqui? Não, tem nada, está vazio esse, tem mais alguma coisa, ah não, esse aqui não é nada, Gente, esse aqui é o salão de cabeleireiro que eles tem aí, tem mais coisa, peraí, vai ficar só, o que é isso aqui? Olha, alguém esqueceu a madeira, olha, um copinho, de criança, vou levar, alguém pode querer, vou levar, jogaram uma planta aqui, está vendo? Para o pessoal da jardinagem, vamos ver se tem coisa aqui, peraí, ih, pelo jeito, não tem nada, não acredito, nem uma paleta não vai ter hoje? Nem uma paletinha? Olha, jogaram tudo fora, os produtos, olha o tanto de shampoo, gente, que vai para o lixo, eles despejam tudinho, Olha isso aqui, aqui está as maquiagens, gente, olha, nossa, despejaram tudo, 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 olha, um condicionador dessa marca, que boa, Ih, não vai ter salvação, deixa eu ver isso aqui, se cortaram, deixa eu ver se cortaram, olha, não, esse não cortaram, gente, olha, Ai, esse aqui não cortaram, essa base, deixa eu ver se cortaram, olha, nossa, gente, olha, tem outro saco, outro saco aqui, olha, Essa meleca toda que a gente está vendo, gente, olha, é um perfume, será que é um perfume? Hum, vamos levar para ver o que que é, o que que é a tampinha dele, acho que é esse aqui, É muito creme, sabe o que eles fazem? Eles despejam, abrem todos os produtos, que isso aqui é tudo coisa nova, Porque as caixinhas estão aqui, ó, as embalagens, e aí eles despejam o shampoo por cima, creme, abrem as bases, olha isso aqui, Produto cheinho, jogado no lixo. Pessoal, eu cheguei aqui, mais um dumpster do lado daquele da maquiagem, que eu acabei de pegar as coisas, E olha só, parece que tem coisa, eu já vi ali, ó, tem meia, e aqui, ó, parece que está cheio de vela, ó, Hum, está mesmo, olha, tem bastante coisa aqui, eu vou entrar aí, para ver tudo o que tem. Vou entrar, e é agora, agora, só que tem que ir devagar para não quebrar as coisas, né, peraí, pode vir, pode vir, gente, estou dentro, Bem que estou dentro, o que era isso, uma caixinha, nossa, olha, tinha meia, gente, mas o pessoal cortou as meias, estão vendo? Ah, mas dá para usar, ó, está vendo as meias? Nossa, por que será que cortaram? Ah, mas essas daqui, eles não cortaram, ó, só as outras, ó, essas daqui, eles não cortaram, ó, Ó, está inteirinha, olha, que bacana isso aqui, que fazerinho, um cabo, ó, um cabo, ó, mais meia, Olha, mas, olha, meia do Pikachu, e não cortaram. E aqui, o que é que tem? Ah, não, que judiação, as camisetas, eles cortaram, ó, Nossa, derruba que tem aqui, ó, peraí, olha, tem negócio de esporte, livrinho de esporte, para fazer, para colar, ó, está vendo? Figurinhas, Olha, 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 que coisa mais fofa esse bichinho, olha, tem esse negócio que eu vi a caixa dele por aqui, por algum lugar, Aqui, ó, ó, é desse aqui, ó, é um adaptador de energia, e ó, aqui tem outro, ó, deve estar novo, Vamos ver se as roupas estão boas, ih, ó, as roupas, as roupas não dá para aproveitar, ó, Essa aqui é a do Naruto, essa blusinha de lã também não dá, ó, Que judiação, as blusas, eles cortaram tudo, gente, ó, gente, nenhuma roupa salvou, ó, Cortaram tudo, que judiação, opa, tem mais uma meia aqui, vamos ver o que tem de bom aqui? Olha isso aqui, tem aqui, ó, olha, ui, escorregou, olha só, vela, mais vela, Essa daqui tá inteira, ó, gente, ó, fechadinha, ó, ó, novinha, novinha, A tampinha dessa aqui, outra, ó, nova, nova, essa aqui sim tá nova, ó, Meu Deus, é muita coisa, ó, Olha esse daqui para colocar cheirinho, ó, Mais uma vela Nossa, olha isso aqui, gente, tem mais aqui, ó, tem muitas, e essas velas são caras, são muito caras, Tipo, pra vocês terem uma ideia, é tipo 15 dólares cada vela, cada vela dessa, de 15 a 20 dólares Gente, vou até pegar outra caixa aqui, ó, pra colocar o vestido das coisas, olha que bonitinho isso aí, hein? Ó, vela inteira, inteirinha da Silvia, depois eu mostro para vocês lá em casa, ó, esse aqui é tudo para colocar cheirinho, o creme tá aberto, Gente, o que mais que tem aqui? Tem que ter cuidado, olha, tem um perfume, o cheirinho, ó, tem outra vela, tá inteira essa aqui, ó, da feirinha, vou colocar aqui nesse maior, né? Olha essa aqui, fechada, fechada, não, tipo, mas inteira, e a tampa dela tá aqui, ó, deixa eu descer mais aqui, ó, ah, esse aqui tá, ah, tá pela metade, ó, olha mais vela aqui, uau, esse tá pela metade, mais cheirinho e é isso gente eu já estou quase sem luz aqui vou tirar tudo o que tiver aqui e eu mostro para vocês já já lá em casa e agora vamos ver tudo que a gente conseguiu resgatar aí do lixo das lojas e olha eu garanto para vocês que está cheiroso está cheiroso e valioso gente tem muita coisa legal e olha tem umas caixinhas aqui que eu não abri ainda tão pesada e eu só quero ver junto com vocês se está ou não está as coisas dentro da caixa, mas vamos começar pelas velas vamos começar, olha a quantidade de vela, aqui tem um pouquinho de sabão mas olha só a vela está novinha novinha gente só está faltando a tampa deixa eu ver se essa tampa aqui dá certo olha isso aqui é só limpar aqui em volta está novinha essa daqui gente alguém devolveu eu não acredito que tem gente que usa a vela até a metade depois devolve mas dá para tirar o fundo e colocar em outro outro vidro olha essa aqui não está quebrada só está suja mas eu vou limpar tudinho depois tem a tampinha coisa mais linda essas velas custam em torno de 15 dólares olha, eu não tenho certeza mas eu vou pesquisar o preço dessas velas e vou colocar no vídeo para vocês verem porque não é barato gente, não é barato e olha essa daqui pequenininha essa daqui é de pinha colada que é de abacaxi com coco nossa, ó nova e cheiro eu tenho vontade de comer essa vela muito boa olha aqui essa daqui eu nem vou tirar da caixa essa daqui está inteirinha é só encontrar outro suporte para ela essa daqui também essa outra aqui também está inteirinha só tem um caquinho de vidro aqui em cima mas é só a gente arrumar esses negocinhos aqui é para colocar o que? o cheirinho na tomada olha que coisa mais linda gente é um mais bonitinho que o outro esse daqui é uma florzinha e esse daqui também as florzinhas bem bonitas depois eu vou ver se eles estão funcionando esse outro aqui também e esses daqui são cheirinho para a gente colocar no carro eu acho aqui dentro você coloca um você compra um cheirinho deles lá na loja e aí você coloca aqui dentro para carregar no carro esse daqui para colocar na frente do carro onde sai o ventinho mais vela olha essa outra aqui também essa aqui está inteira essa daqui tem cheiro de canela tem cheiro de canela tem várias tampas aqui também várias tampas mais esse daqui aqui tem mais então é vela que não acaba mais essa aqui essa outra pequenininha aqui também também está nova também é de pinha colada tem duas ui pulou duas velinhas pequenininhas de pinha colada aqui tem nossa aqui tem outra vamos ver se essa aqui está nova essa daqui ah essa daqui é de abacaxi e manga também está inteira uau que incrível incrível essas daqui eu vou levar para a feira que eu acho que vai vai fazer sucesso lá hein vai fazer sucesso ó esse daqui stress relief esse daqui é um um cheirinho para para stress gente e olha só também o que que eu encontrei no lixo da da loja de maquiagem gente um perfume cheinho ó esse daqui de unicórnio olha que lindo sabe que é cheiroso peraí opa estava espirando longe nossa é bem cheiroso e esse daqui tem a tampa ó eu limpei depois vou pesquisar o preço para colocar no vídeo esse creme aqui facial ó para limpar o rosto está lacrado gente ó está vendo só está sem a tampinha está lacradinho também vou ver quanto custa essa base ó que eles não cortaram dessa vez ainda tem a metade e ela é uma base com protetor solar essa marca aqui ó é muito boa também mais um perfume ó da Yves Saint Laurent está faltando o pininho mas o pininho eu tenho vários perfumes ali que eu posso trocar o pininho ó um Yves Saint Laurent inteiro gente inteiro é inacreditável esse perfume aqui é muito cheiroso muito cheiroso aqui também tem um vidro de shampoo ó cheio que é para cabelo pintado igual o meu né que é shampoo roxo gente shampoo violeta e ele é muito bom esse aqui ó uma garrafinha para a criança beber água e é da boa gente eu só vou levar lá para dentro vou colocar na máquina para lavar para também ir para a nossa caixinha de doação aqui ó uma escovinha para tirar pelo da roupa achei legal e esse bichinho olha que coisinha mais bonitinha muito fofinho né esse ursinho não sei de que personagem é esse urso estou tentando lembrar mas não consigo gente não consigo gente essas duas sacolas aqui ó de maquiagem eu encontrei com a África em uma live olha só quanta coisa encontrei também várias caixas de geleia a geleia eu já fiz doação gente era muita muita geleia ó deixa eu mostrar aqui para vocês ó tá inteiro gente tem muito pó dessa marca aqui ó Bar Minerals que é é cara gente não é barato ó tem até alguns pós que dá certo em mim eu acho ó tem várias várias cores talvez esse aqui ó olha gente muito pó muito pó compacto cadê ó para vocês verem eu abri todos e todos eles estão inteiros gente ó inclusive ó o negocinho de baixo a esponjinha tá nova gente nova 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 então aqui tudo isso daqui ó foi do dumpster de maquiagem muita coisa né aí eu encontrei também o dia que eu encontrei as velas esse negócio aqui que é tipo um adaptador né ó tá novo nunca foi usado na vida aí tem essa outra tomadinha aqui também que é um adaptador ó para computador eu acho mais uma vela aqui perdida ó é inacreditável mas as pessoas usam a vela até a metade e depois vão lá e devolve alegando que não gostaram sei lá não é possível um negócio desse gente ó aqui tem meia ó essas daqui tinha vários pares lá como vocês viram alguns estavam cortados esse daqui ainda dá para usar se quiser ó para dormir esse aqui dá para usar esse daqui eu não achei o outro eu acho olha essa meia gente que bonitinha do pokémon essa daqui eles não cortaram tá inteira ó tá vendo meia do pokémon essa outra aqui também do moneycraft eu acho não cortaram aqui uma esponja tinha duas dessa eu acho que a outra alguém já pegou ó tinha duas esponjas de banho dessa aqui ó novinha ó que é dessa bad body works 4,50 custa cada esponja dessa daqui vocês acreditam nisso? e ainda vem com essa borrachinha aqui ó escrito o nome da loja ó essa borrachinha de silicone ó bath and board works um chaveirinho em formato de controle de videogame pessoal e olha só o que temos aqui que eles cortaram o cabo mas o cabo ficou junto ó ó isso aqui dá para consertar ó porque sobrou um pedacinho tá tomada aqui o fio né e ó é uma chapinha com uma escova aqui ó maravilhosa da L'Oreal gente esse daqui ó da L'Oreal tem que ver quanto custa uma dessa daqui e isso aqui eu não sei para que serve não para colocar algum produto um olhinho não sei aqui essas eu não vi mas eu acho que está aqui gente ó está dizendo que é para para devolver para devolver para destruir vamos ver vamos ver vamos ver tcharam e eles destruíram ó só cortaram o cabo gente essas chapinhas são maravilhosas Babyliss Nano Titânio vê se a tomada está aqui ó olha aí que beleza está aqui agora só falta consertar então uma já lucramos vamos ver essa outra vamos ver vamos ver tcharam também está aqui ó eles só tiveram o trabalho de cortar e o cabo está aqui também ó então esse aqui vai dar tudo para consertar gente ó Babyliss Pro Nano Titânio não faço nem ideia de quanto está custando uma chapinha dessa agora ó na caixa gente na caixa vou consertar ela e agora esse daqui é uma máquina e pelo jeito está aqui também vamos ver vamos ver olha o fio está aqui meu olha isso gente está aqui ó uau que incrível olha esse aqui eu vou colocar aqui eu acho ó nossa esse daqui eu não faço ideia nem como que usa ó e o cabo está aqui gente ó olha o tamanho da tomada disso ó o cabo dá para consertar Babyliss Pro Crio Care que chique isso aqui parece que é para fazer massagem no couro cabeludo gente deixa eu pegar coisa aqui dela pessoal olha só eu nunca tinha visto essa escova na vida coloca aí nos comentários quanto custa uma dessa aí no Brasil estou chocada eu vou pesquisar aqui também para ver quanto custa para colocar no vídeo para a gente comparar os preços olha tudo isso aqui é o que ela faz gente olha as funções aí uau e eu que pensei que esse dumpster não ia dar muito lucro mas olha só só em chapinha quanto que a gente conseguiu bom gente então espero que vocês tenham gostado foram excelentes maravilhosos esses achados só em chapinha olha só o quanto que a gente já lucrou aqui de coisas que iam se perder e a gente vai recuperar e dar uma segunda chance e fazer a alegria de algumas pessoas seja vendendo seja doando enfim muitas velas para as casas ficarem cheirosas e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like compartilha com amigos se inscreve se ainda não é inscrito e nos vemos na próxima aventura se Deus quiser tchau 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 tchau